E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, olha gente, eu tenho um vídeo antigo aí no meu canal aí e eu vim refazê-lo porque a câmera tá uma bosta, a imagem tá uma bosta, o sol tá uma merda, só edição que tá da hora que foi ver porque editou, né? E eu tava conversando com o meu namorado esses dias, não sei porque eu vou falar isso, mas aí ele falou, amor, por que que você não refaz esses vídeos? Você tá horrorosa! Ele foi sincero e falou a verdade, porque só assim me deu coragem, me deu vontade de fazer, né? Porque preguiça tá tendo, agora é férias, agora ó, vídeo toda semana, a gente só fala, né? Gente, o vídeo que eu vou refazer é sobre os ciúmes. Eu não lembro o que eu falei naquele vídeo, faz muito tempo que eu não revejo ele, então eu não sei o que eu disse, mas bom, é isso aí. Gente, ciúmes de namorado é pior bosta. Eu fico parecendo uma menina de 5 anos, uma garotinha, sabe? Aquelas garotinhas animadas, então parece eu. E cara, eu sou insuportável com ciúmes, sério. Eu sou muito chata, eu pergunto onde ele vai, que horas ele vai voltar, se ele já tá indo, que roupa que ele... Mentira, que roupa que ele vai, eu pergunto com quem ele vai, na casa de quem ele vai ficar, pergunto tudo, gente. Mas ele não sai, nem meu namorado é muito prendado, sabe? Então eu não tenho problema com isso. Com ciúmes eu tenho, mas em ficar perguntando, assim, na casa de quem, não sei quem, quem que vai tá, nem precisa, porque ele não sai. Isso é ótimo. Um estresse é menos, graças a Deus. O que mais? Ciúmes de amigo e amiga, eu não tenho, eu tinha bastante, mas hoje eu já nem ligo mais, porque sabe, as pessoas cagam pra mim. Também vai começar a cagar pras pessoas, né? Porque se não cagar, as pessoas não te dão valor, né? Tipo assim, né? Mas com minha namorada eu não tenho tanto problema com ciúmes, assim, tipo... Ai, essa menina aqui você segue aqui? Quem que é essa daqui? Ah, quem é essa menina da sua escola? Ah, segue por quê? Você conhece essa menina do Gustavo? Então por que você tá seguindo se não conhece? É assim, gente... É... Essa daqui você conhece? Segue por quê? Ah, não tô entendendo. Amiga minha segue por quê? Não conhece? Tem que seguir. Não é assim? Então, gente, tem que ser assim. Porque se não for assim, vai precisar seguir Deus e o mundo. Mas aquelas que eu não conheço... Ah, tá! Pera aí, oi, quem é essa? Da onde você conhece? Quanto conheceu, já ficou com ela? Sim, né? Tem que ser assim, gente, porque, olha, não dá. Cara, eu tenho ciúmes do meu namorado. Eu aprendi a ter ciúmes com ele, porque, cara, não tinha ciúmes. Era muito sossegada. Aí vem, né, aquelas meninas porca que ele segue. Nossa Senhora, ele seguiu 800 pessoas. Agora não segue nem 200. Porque, né, aqui é tiro porrada e bomba. Mas quando a gente namora, né, as coisas mudam. Então, eu tenho muitos ciúmes do meu namorado e que bom que ele vai assistir esse vídeo. Ele vai ver. Ele sabe que eu tenho ciúmes dele. Ah, como ele sabe. Olha, gente, eu tô prevendo... Prevendo, aham. E fazer um vídeo com o meu namorado. Só que, sabe, é aquelas tags de namorado ou então tag de torto na cara. Essas tranqueiras aí. Da hora. Só que ele tem vergonha. Ele, ai, amor, mas eu vou ter que falar. Que vergonha! Gente, ele não vai falar. Ele já vai participar do vídeo e falar, tipo, cinco frases, né? Tipo isso. Mas no vídeo, gente, a gente se interage que nem olha. Cara, de verdade, eu não tenho vergonha. Comecei a namorar com o Gustavo, eu comecei a ter vergonha das coisas. Não sei porquê. Mas, sério, eu comecei a ter vergonha das coisas. Mas, tipo assim, eu sempre fui muito cara de pau, sabe? Ai, miga, olha aquele menino. É gato, né? Peraí. Miguinho, vem cá. Olha, miga, quero ficar com você aqui. Quero te dar uns beijos. E aí, vai? Eu era muito assim, mas hoje em dia, eu não sou. Comecei a namorar, sabe? Sosseguei, fiquei na minha. Gente, eu tô me sentindo uma bola. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica em gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo pra ficar por dentro dos vídeos que eu quase nunca posto, né? Mas eu vou voltar a postar. Porque agora é férias, né? Então, nós tá livre. Um beijo. E é isso aí. E é isso aí.